Como derrubar alguém maior e mais forte que você? Shalom pessoal, tudo bem? Wesley Jimenez, fundador do sistema Caveira de Defesa do Pessoal e Combate E hoje com a nossa videoaula do instrutor Vinícius Shalom Caveira O Vinícius aqui é da cidade de Presidente Prudente Você aí da região, veio fazer uma visita Vem treinar com a gente Hoje você vai aprender como derrubar alguém mais forte Alguém mais pesado que você Lembre-se Alguém mais forte, mais pesado Tem toda vantagem no combate próximo, no combate agarrado Você só vai tentar derrubá-lo Quando for realmente necessário Para a sua segurança Só na base de combate lá, me movimentando Às vezes ele se aproxima demais Ele começa a me atacar, me aproxima demais Começa a me encurralar Eu não tenho muito tempo de defesa Eu não tenho para onde fugir Estou encurralado numa parede Então você tem que tentar Fazer um golpe Que ele não esteja esperando Como ele está batendo Incessavelmente Na direção do seu rosto É difícil você conseguir uma margem Para dar um contra-golpe Durante esses ataques dele Então você vai mudar o nível De combate Está lá movimentando Põe embaixo Vou levar minha orelha E meu ombro Lá na perna dele Jogando a cabeça Pelo lado de fora Uso a força do meu corpo Para esticar o joelho dele Empurrando para baixo Alavancando o joelho Enquanto eu seguro Lá no tornozelo dele Eu empurro para frente E para baixo Puxo o pé dele Para trás E para cima Vai causar uma pressão No joelho dele Lá E o bem Posso chutar Sair Um erro muito comum Que as pessoas vão cometer Em casa ao treinar É só empurrar Ou só puxar Se eu só puxar Eu levanto a perna dele Está fora Ele é mais pesado Vai me dar trabalho Se eu só empurrar Eu não consigo Ele tem a perna forte Ele não vai deixar Eu dobrar a perna fácil Então tem que causar Uma alavanca Ao mesmo tempo que eu Encosto Eu empurro Eu puxo Para causar Essa queda Treina aí com cuidado Porque essas quedas aí São bem violentas Seu parceiro pode cair Bater a cabeça E você Já conhecia essa técnica? Deixe seus comentários E vencer Aplausos 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 Aplausos